Alô, alô galera do YouTube, tudo certinho? Já se inscreveu no meu canal? Estou esperando a sua inscrição. É conto com a sua inscrição. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, tá certo? E vamos então conferir o seu astral desta semana. Lua minguante no céu. A lua minguante é ótima para a gente se livrar de situações insatisfatórias. Aquelas coisas que não estão dando certo, emperradas, amarradas. Deixe de lado, né? Pode até recomeçar na lua nova, mas por enquanto não toque nelas não, tá certo? Fase ótima para iniciar dieta de emagrecimento, controlar gastos e também para se livrar de relações desgastadas, tá? Vamos então ao seu horóscopo da semana. Olha aí, Áries, tome cuidado para não misturar carreira com assuntos pessoais. Pode viajar a trabalho. Se estiver só, deve aparecer alguém especial, hein? Céu do seu mamouro instável. Aprenda a ceder no romance. Touro. Você estará com muito gás no serviço, mas por outro lado vai precisar moderar a sua impacienza, hein? Risco de decepção com amizade. Nebuloso o céu do seu amor. Sinais de tensão com o seu par. Já na paquera, colega pode mexer com suas emoções. Agora é você, gêmeos. Precisará redobrar o empenho para concluir tarefas profissionais. Espere ótimo entrosamento com filhos ou com pessoas jovens. Azulzinho o céu do seu amor, hein, gêmeos. Reforce seus lados, seus laços, digo melhor, com sua alma gêmea. E câncer, hein? Atrito com colega ou sócio não está descartado. Por isso, use seu jeito prático para contornar essa situação. Ensolarado o céu do seu amor, câncer. Astral de sedução em alta, portanto, reserve mais tempo para curtir sua cara à metade. Agora, leão. Com criatividade, leão, você saberá resolver os imprevistos no trabalho. Uma viagem vai lhe fazer bem em todos os sentidos. Totalmente limpo o céu do seu amor, hein? Paquera agitada, já que seu charme estará acentuado. E virgem. Prepare-se para lucrar se você lida com moda ou com produtos femininos, viu, virgem? Organize melhor suas ideias em relação à profissão. Céu do seu amor, ameaçando chuva, hein? O ciúme pode azedar o romance ou também a conquista. Seja mais racional, tá certo? O foco vai ajudar você a lidar melhor com sua grana, Libra. Cuidado com o acidente doméstico, hein? Saberá se comunicar melhor em família. O céu do seu amor não está muito firme, não, hein? Altos e baixos com uma pessoa amada, inclusive com episódios de ciúme. Escorpião, preste atenção para não cometer erros no trabalho, escorpião. Em relação aos seus projetos, será melhor guardar segredo por enquanto, tá? Alguns trovões no céu do seu amor. Pode viver conflito com demonstrações de desconfiança e insegurança. Alô, Sagitário! Tudo o que envolve pesquisa no trabalho estará favorecido, tá? Procure resolver assunto antigo porque o sucesso é certo. Muita luz no céu do seu amor, Sagitário. Relação séria e conquista protegidas. Pessoa do passado pode reaparecer. Capricórnio agora. Êxito ao encarar novo emprego ou assumir cargo diferente no trabalho atual. Organize seu lar nas horas vagas. Agitação positiva no céu do seu amor. Expresse mais seus sentimentos para não estressar a pessoa amada. Alô, Aquário! Atividades em equipe favorecidas. Mas não perca a paciência se alguém não se comprometer, perfeito? Faça a sua parte e vida que segue. Muitas estrelas no céu do seu amor. Pessoa disputada vai mexer com suas emoções. E na vida dois, compartilhe novos interesses com seu par. Renove suas metas profissionais e tome cautela com imprevistos em casa. Use a criatividade para resolver probleminha com grana. Céu de brigadeiro no amor. Romance gostoso com novidades e desejos quentes. Valeu, valeu, pessoal! Vamos ficando por aqui. Não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, tá? Tô esperando a sua inscrição. E não se esqueça também de comprar o Mapa Astral em formato de livro, que até o dia 17 tem uma promoção. Você compra o seu Mapa Astral em formato de livro e ganha de brinde o Guia de Astrologia, que tem tudo sobre todos os signos. Só R$ 59,90 em três vezes no cartão. O endereço é aquele, ó. livromapastral.jombidu.com.br Beleza? Ótima semana pra todo mundo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma